Se as lutas desta vida te faz chorar Coragem, meu irmão, coragem Se os espinhos diferem ao caminhar Coragem, irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Não te importas se é grande a tua dor Coragem, meu irmão, coragem O que importa é que Cristo é vencedor Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando o exemplo de ser lutador Nos dando o exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Esta tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Tenhas coragem, você morreu Tenhas coragem e eu vencerá